A gente muda de assunto, os testes das urnas já foram finalizados pela comissão avaliadora e demonstraram maturidade do sistema eleitoral brasileiro. A repórter Catilcia Souto Maior traz os detalhes desse relatório apresentado ao ministro Edson Fachin, que é presidente do TSE. O documento garante que o sistema continua íntegro e seguro. Na sexta edição do teste público de segurança do sistema eletrônico de votação, que analisa a segurança e a auditabilidade das urnas, investigadores de cinco grupos que haviam conseguido acessar barreiras do sistema em novembro do ano passado repetiram os planos de ataque e nenhum teve êxito depois do reforço na segurança do sistema eletrônico de votação. O TPS é um conjunto de ações controladas realizadas com o objetivo de identificar riscos para a integridade e o sigilo do pleito. Como resultado dos últimos testes, os especialistas não conseguiram alterar votos nem afetar o resultado da urna ou fraudar o processo, demonstrando, segundo o relatório, a maturidade dos sistemas eleitorais. O relatório final entregue ao presidente do TSE aponta ainda que, por meio do boletim de urna, os eleitores podem identificar o mesmo resultado que o divulgado pela Justiça Eleitoral e que não houve inviolabilidade do sistema. Entretanto, de acordo com a comissão formada por representantes do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Congresso Nacional, da Polícia Federal, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e da Sociedade Brasileira de Computação, além de três especialistas da área acadêmica e científica, há espaço para melhoria nos quesitos relativos à qualidade do projeto e à dependência dos mecanismos de segurança externos. De Brasília, Catiúcia Sotomaior. Momento de análise e opinião. Cris Grêmio, os testes apontaram maturidade do sistema eleitoral brasileiro. O que isso quer dizer na sua avaliação? Você acha que é uma resposta àqueles que criticam o sistema eleitoral? É mais uma etapa do teatro, na minha opinião, Daniel, porque a questão toda é que o sistema eleitoral brasileiro não permite, da forma como é feito hoje, a contagem pública dos votos que é prevista no Código Eleitoral e, portanto, não respeita a própria Constituição quando ela fala na transparência, na publicidade dos atos públicos federais, dos atos do serviço público. Então, a questão toda, eles podem fazer o teste que quiserem, podem apresentar o resultado que quiserem, a desconfiança do eleitor no sistema eleitoral vai continuar e vai continuar porque, pelo Brasil inteiro, há milhares de casos de pessoas que ou vivenciaram algum problema grave na urna ou têm conhecidos que vivenciaram. Eu já citei aqui uma amiga pessoal minha, digitou, na eleição de 2018, digitou o primeiro número na urna e já apareceu a foto do candidato Haddad, que não era o candidato que ela estava escolhendo. Então, isso foi relatado aos montes. A urna foi substituída, óbvio, ela não saiu dali enquanto não resolveram o problema, ela exigiu que ela queria votar. Nessa sessão houve a troca, mas quantos outros podem ter distraídamente dado voto para a pessoa errada? Esse é apenas um dos problemas. O mais grave, que eu continuo enfatizando, o que mais preocupa vários setores da sociedade, há grandes movimentos por todos os estados brasileiros questionando isso, é a falta de contagem pública dos votos. E não adianta dizer que o que acontece naquela sala secreta é embasado em tecnologia, que não há fraude, não há possibilidade de fraude, o povo precisa ver para crer. Então, vamos tentar dar transparência para acalmar essa desconfiança geral que se instalou no país. E isso não tem nada a ver com bolsonarismo, com o presidente Bolsonaro ou qualquer outra coisa. O presidente traz à tona uma questão que já vem das ruas, que vem do eleitorado. E não é de hoje, é de 2014 também. O próprio PSDB questionou isso em 2014 e não conseguiu provar que as urnas sejam auditáveis. Jogo, o microfone? Pronto, um minutinho para você, desculpe. O sistema de votação atual vem sendo utilizado a várias eleições no Brasil, sem grandes solavancos, sem grandes trancos, e também sem grandes questionamentos. Questionamentos que coloquem em risco, de fato, o resultado das urnas, o resultado das eleições e, principalmente, a alternância de poder, que é o principal critério que atesta o fato de que as eleições são justas e refletem a vontade popular. De fato, existem algumas desconfianças em relação ao sistema, mas ela é muito restrita, bem menos majoritária do que quer fazer crer a Cristina Grêmio nas suas afirmações. Existem inúmeras pesquisas de opinião indicando uma confiança dos eleitores brasileiros no sistema de votação brasileiro. E antes do uso do voto eletrônico, do sistema eletrônico, havia, sim, muito mais problemas e muito mais questionamentos. É possível conferir o resultado das eleições e a totalização dos votos, inclusive pelos partidos, com base nos boletins de urna, que permitem verificar a contagem de votos no total, a totalização dos votos no final. Então, é possível melhorar um sistema eleitoral? Claro, é possível sempre melhorar o sistema. Inclusive, a questão do comprovante impresso não é totalmente descartada, mas foi descartada no ano passado em votação na Câmara e deve-se aceitar as regras do jogo como elas são para este ano. Só um ponto importante em relação ao que o Diogo falou. A regra, a regra não, a ideia, né, de se ter um comprovante impresso ao lado da urna eletrônica era uma boa ideia. E vários deputados e senadores eram a favor dessa medida. Inclusive, havia um consenso de que essa medida seria aprovada no Congresso Nacional. Foi a atuação pessoal e, na minha opinião, indevida do ministro Luiz Roberto Barroso, que foi ao Congresso defender a sua posição, o seu ponto de vista. Imagino, e acredito eu, que é uma postura inadequada para o ministro Supremo adentrar o Congresso Nacional para defender um ponto de vista. Isso não é uma medida de imparcialidade de magistrado. Mas, de todo modo, foi essa diligência que fez, de repente, com que vários daqueles que historicamente defendiam esse assunto voltassem atrás. Então, todo esse problema já podia ter sido resolvido.